Quando eu assumi o governo, o Maranhão tinha muitos equipamentos de saúde abandonados, obras inacabadas. Nós construímos novos hospitais, mas também terminamos e equipamos diversos prédios. Mas a maior obra de um governo está nas pessoas, mudar de verdade a vida das pessoas. Por isso, nós vamos continuar chegando onde nenhum outro governo chegou, olhando para todos e especialmente para quem mais precisa. Essa é a verdadeira mudança. Obrigado.